Novela Amor Sem Igual, terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Um guarda-costas tranquiliza Tobias, falando para ele que aquilo é só especulação e faz Tobias não ir sozinho à procura da cafetina. Fernanda passa a ter outra opinião sobre o envolvimento de Poderosa no assassinato do pai ao falar com Pedro Antônio. Ao jantar com Hugo, Miguel afirma que ficaria feliz se Poderosa o procurasse em troca de ajuda. Também na casa do agrônomo, José Antônio diz que Antônio Júnior vem demonstrando recuperação na clínica. Cindy fala para Olimpia que Oxente e a mulher lhe abrigaram o bem. Escondendo nas entrelinhas o assunto das câmeras, Tobias suborna Olimpia ao entrar à força no cabaré. Ela rejeita o acordo e o expulsa. Tobias deduz que Olimpia, se tivesse colocado as câmeras, concordaria em receber o dinheiro. Rosa Flor surpreende Tobias quando ele retorna para casa. Rosa revela a morte de Xavier. Tobias avisa Fonseca do assassinato do motorista. Tobias conta a Fonseca que para ele, Xavier foi morto por Ramiro e diz ao cúmplice para achar Cindy. Uma outra prostituta, Leilinha vê poderosa no posto de gasolina. Bom gente é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.